Meu amigo, minha amiga, eu estou aqui em uma das lojas da Carvoeira. Ô Ivan, tem um desafio dos fanáticos que precisa ser divulgado, que é só pra nego, fera, que gosta de uma excelente faca, é verdade ou não? É, na verdade é um desafio que vai ser promovido todo ano pela loja e dado um prêmio. E o prêmio é como se fosse o troféu. Na verdade é um troféu pra quem gosta de churrasco. Você que gosta de churrasco, você é bom churrasqueiro, manda o seu vídeo pra gente. E o melhor churrasco eleito na fanpage da loja, João, vai receber essa faca aqui. No valor de R$ 3.500,00, é uma faca de ácido damasco 100% artesanal, garantia vitalícia, cabo de chifre de cervo e prata. Essa lâmina, ela é muito cortante, é uma das lâminas mais cortantes do mundo. A bainha dela é toda em couro cru, trabalhada à mão. Essa faca vai ser o prêmio principal pro melhor vídeo eleito na fanpage, João. E assim, eu se não faço churrasco, eu posso filmar alguém fazendo, daí eu compro aqui. Primeiro eu venho e compro R$ 200,00 em uma das lojas da Carvoeira. Ganho uma senha, um cupom, que possibilita eu postar um vídeo na tua fanpage. Sim, sim. As regras estão todas lá no Facebook da loja, pode ir lá e ver. Mas é basicamente isso daí, João. A pessoa comprou com o código, você viabiliza valer o seu vídeo na fanpage. E o que tiver mais acesso, mais visualizações e mais compartilhamento, ganha esse troféu, que inclusive é garantia vitalícia. É garantia vitalícia. Essa aqui mesmo é uma peça única. Foi feita pro desafio do melhor churrasqueiro de 2017. Ah, eu vou comprar R$ 200,00 e vou participar. Você participe também. R$ 200,00, porque é o seguinte, aqui na Casa da Carvoeira, R$ 200,00 é fácil gastar, né? Vem conhecer a loja, pessoal. R$ 200,00.